E aí galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, hoje no nosso Questões Comentadas de número 46, estamos na nossa semana intensiva da prova de título, então só questões sobre provas de título passadas. Lembra que eu preciso de vocês, faça um print aí em algum momento do vídeo, compartilha lá os seus stories no Instagram, me marca, manda pra sua galera pra poder trazer mais gente e eu quero ver todo mundo aprovado aí na prova de título, beleza? E hoje eu trouxe pra vocês a questão mais pedida da galera, tá bom? Vamos ver qual que é a questão mais pedida aí da galera? É da prova de título de 2018, que é aquela pergunta que pede pra achar emus, né? A pressão gerada pelos músculos respiratórios na ventilação e a pressão fornecida pelo ventilador, então vamos dar uma olhada aqui. Paciente de 35 anos, 190 centímetros de altura, foi admitido na OTI com diagnóstico de síndrome conforto respiratório agudo, famosa SARA, né? Neste momento, após 4 dias de ventilação mecânica, conta-se em ventilação assistida no modo controlado a pressão, com pipe total de 10, delta de pressão inspiratória de 11, gerando um volume respiratório médio de 450 ml. Possui pressão resistiva do sistema respiratório de 13 centímetros de água, com placência estática do sistema respiratório de 25 ml por centímetro de água, que evolui com piora da oxigenação nas últimas 24 horas. A equipe tem dúvida se a manutenção deste cenário da ventilação é realmente seguro para o paciente. E aí vem a pergunta, né? A partir das informações oferecidas, assinale a alternativa que apresenta o valor correto da pressão gerada pelos músculos respiratórios durante a instigação e da pressão gerada pelo ventilador acima da pipe, respectivamente. E a galera tem muita dúvida nessa questão, né? Eu recebi muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp sobre essa questão aqui, então vim trazer ela pra você. Então, primeira coisa, ó, levantei todas as informações aqui que ele dá do nosso paciente, ó, 32 anos, que tem 1,90m, né? Ou seja, 190cm de altura, tá em modo PCV, tem um ΔP de 11, uma pipe de 10, um volume corrente inspirado de 450, pressão resistiva de 13 e complacência de 10. Primeira coisa que a gente vai fazer, se a equipe tá em dúvida se esse cenário é protetor, a gente vai falar primeiro aqui do volume corrente. Será que o volume corrente, já que o nosso paciente tá com uma sara grave, tá dentro daqueles 6ml por quilo que a gente preconiza? Pra gente saber, então se são 6ml por quilo, eu preciso saber o peso do paciente, mas lembra que não é o peso real, é o peso predito, né? O famoso PBW. Então tá aqui a fórmula do PBW, Predict Body Weight. Altura, menos 152,4 vezes 0,91, mais 50, fórmula para homem, tá? Então vamos substituir aqui os dados. Nosso PBW vai ser 190 menos 152,4 vezes 0,91, mais o 50. Então veja que eu só coloquei aqui o dado da altura do nosso paciente, né? Que é o que a gente precisa pra calcular o PBW. Nosso PBW deu aí 84,216. Então o nosso volume corrente-alvo vai ser 6ml por quilo, 6 vezes o PBW, vai dar 505ml. Então o nosso volume corrente do nosso paciente tá protetor, porque tá menor que 6ml por quilo, né? Isso se fosse homem. Como ele não falou na questão se era homem ou mulher, eu calculei pra mulher aqui também. E mudando a fórmula do PBW pra mulher, é esse último número aqui, ó. Que pra homens é 50, pra mulher é 46ml. E aí, ó, substituindo aqui a altura na nossa fórmula, PBW de 79,706, volume corrente-alvo, então, 478ml. Também deixaria o nosso paciente aí, então, dentro dos 6ml por quilo. Então, com relação ao volume corrente, essa ventilação tá protetora. Mas não é disso que perguntava a questão, só aproveitei aqui pra gente relembrar isso aqui, tá? Então vamos apagar isso aqui. Como que a gente vai corrigir essa questão? A gente vai precisar usar a equação do movimento. Lembram dela? Equação do movimento? Olha ela aqui, ó. Então, pressão de vias aéreas, né, que é a força motriz que vai gerar essa ventilação, vai ser igual a pressão resistiva mais pressão elástica mais a PIB. Vamos entender um pouquinho melhor aqui o que essa fórmula quer dizer. Então, pressão de via aérea ali, né, a força motriz total vai ser igual a PMUS, que é a pressão gerada pelo músculo do paciente, mais a pressão de via aérea, que são as pressões geradas pelo ventilador. Pressão resistiva é resistência de via aérea vezes o fluxo. E a pressão elástica é o volume corrente dividido pela complacência estática, que a gente tem no final lá, de novo, mais a PIB. Então, vamos substituir aqui nessa fórmula os dados que ele forneceu pra gente. O que a gente está procurando é a PMUS, né, então a PMUS está aqui, ó. PMUS mais 11 mais 10, né, por quê? Pressão de via aérea é aquilo fornecido pelo ventilador. 11 é o delta P, 10 é a PIB. Então, a pressão de via aérea vai ser o 11 mais 10. A pressão resistiva, ele fala aqui pra gente, ó, pressão resistiva é igual a 13. Então, substituir ali, coloquei 13. Pressão elástica, ele não fala, mas ele me fala o volume corrente, que é 450, e ele me fala a complacência, que é 25. Então, substituir aqui, ó, volume corrente e complacência. Mais a PIB, que é o 10. Bom, então, PMUS vai ser igual a 13, que é a nossa pressão resistiva, 18, que é o nosso cálculo ali da pressão elástica, mais o 10, que é a PIB, menos o 21, que é a pressão de via aérea que estava no outro lado da equação, né, lembra quando você passa, muda de lado ali, a gente muda o sinal, então veio subtraindo, e no final das contas a nossa PMUS vai ser igual a 20, tá? Então, o valor da PMUS é 20. O valor da pressão gerada pelo ventilador acima da PIB, ele já dá aqui pra gente, ó, delta P é igual a 11. Então, vamos procurar lá onde que vai ter 20 de PMUS e 11 de pressão gerada acima da PIB. Então, ó, a partir das informações ofertas, assinale a alternativa que apresenta o valor correto da pressão gerada pelos músculos respiratórios, que a gente viu que foi 20, e a pressão gerada pelo ventilador, o que é 11. Então, onde a gente tem aqui 20 pela PMUS e 11 pelo ventilador é na letra A, tá bom? E aí, nosso gabarito é A, tá? Então, essa questão, galera, teve muita dúvida, por quê? Porque as pessoas esquecem da equação do movimento, ou não sabem os termos da equação do movimento. Precisa saber, tá, gente? A equação mais fundamental aí da ventilação mecânica vai cair muitas vezes em prova, de jeitos diferentes, mas vai cair em muitas provas, tá certo? Então, é isso aí. Você tinha essa dúvida aí também, tirou a dúvida, não esquece, faz aquele print pra postar lá no Stories do Instagram, me marca também lá pra gente divulgar isso pra mais gente. Também não esquece do quê? E já deixar o seu joinha pra ajudar o canal aí. Inscreve no canal, manda pra sua galera se inscrever também, ativa o sininho, essa semana tem vídeo todo sobre a prova de título, só ativa o sininho pra não perder nenhum. Então, já deixa aí o seu comentário, a nossa hashtag prova de título, se você ficou com alguma dúvida, se você só achou muito legal ter trazido essa questão, fala aí também, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.